Música Hoje na hora da cozinha nós vamos fazer um almoço ou um lanche muito rápido Como vocês veem eu adoro fazer coisas rápidas, fáceis, mas de grande impacto e bem saborosas Nós vamos fazer um filé de peito de frango a milanesa recheado O que eu vou precisar para fazer esse filé? Eu peguei aqui, eu tenho três filés Eu peguei um filé assim, que eu cortei pela metade Que eu vou temperar com sal e pimenta Farinha de rosca Nessa farinha de rosca tem uma particularidade Eu coloquei três colheres de sopa de queijo ralado e mexi Três fatias de presunto Isso para os meus três filés, tá? Porque vai uma para cada filé Queijo mussarela Uma misturinha de pepino em conserva Eu peguei dois pepinos pequenos, piquei e misturei com temperinho verde E os ovos batidos para fazer uma milanesa Bom, é claro que eu já deixei meu óleo esquentando E para acompanhar esse filé eu vou fazer uma massinha na manteiga Daí a comidinha fica assim, ó, perfeita Bom, nós vamos começar temperando os meus filés Então eu vou temperar eles com sal E pimenta, depois eu viro para o lado Eu coloco uma fatia de presunto O queijo E a minha misturinha De pepino com temperinho verde Fecho Eu vou fechar com palito Às vezes quando o filé ele é bem certinho Ele cola quando a gente consegue cortar bem certinho Mas eu vou fechar com palito Que depois, antes de servir, a gente tira Bom, feito isso Eu passo o meu filé no ovo E na farinha de rosca Eu costumo muito fazer isso aqui em casa Dá para fazer também com bife de filé E uma boa saladinha de maionese Também cai muito bem O meu óleo já está quente, ó Aqui estão meus três filés E eles vão fritar agora Enquanto eles fritam, eu já vou colocar minha massa Para ficar tudo pronto juntinho Pronto e lindo o nosso prato E agora vamos ao sacrifício, não é? Então o limãozinho sempre cai bem em cima de uma milanesa Eu gosto pelo menos E essa massinha na manteiga, ela é deliciosa Super fácil de fazer Delicioso Eu adoro uma milanesa E fica então a nossa dica hoje Que é o filé de peito de frango A milanesa recheado E para acompanhar uma massinha Uma saladinha de maionese Cai super bem Um purê de batatas também, ó Fica perfeito Semana que vem a gente se encontra Em mais uma Hora da Cozinha Até lá